Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, eu ia lá num ponto turístico ali no Rockefeller, mas está chovendo, não sei se eu vou tomar essa chuva, tá garoando, acredito que é uma chuva passageira, tô iniciando o vídeo da camerazinha Sony, queria que vocês deixassem a opinião de vocês, se é top, se é legal, caralho, Toguro, você é chato, hein, moleque, mais uma vez com esse assunto, mano, já chega, porque esse é o bruxo falando, ah, ninguém em câmera, mano, chega, o bruxo é bravo, mas, fideliza no like, tamo com camerazinha nova, eu acho que é uma câmera muito boa, muito mega, mega, foda, mas tudo depende do conteúdo, se não tiver conteúdo, você pode gravar da melhor câmera, que não vai adiantar em nada, então tô fazendo um teste, tô trazendo um conteúdo legal pra vocês, tamo na gringa, tamo na realidade sem o nosso conteúdo principal, que a Casa Maroma, a galera que fidelizou demais esse conteúdo, a evolução da casa, a transformação da casa, não vejo a hora de voltar pra casa, diversos compromissos com vocês, com a casa, com o pagamento, com o engenheiro, com dívida, com o meu cartão que eu preciso resolver, tô com apenas aquele valor do vídeo anterior com as 6,30 dólares, pode ser muito, pode ser pouco, pode ser suficiente, não sei, ainda bem que eu trouxe, então tamo junto, tamo aqui, espero passar essa chuva, essa garoa, né, eu vou no Rockefeller, acho que passou, na real, tamo junto, tu, guru, você já falou 7, tamo junto, brother, chega, tá chato, caralho, né, mano, olha o pessoal aqui, eu tenho que te dar bronca, o pessoal tudo olhando, cara, esse moleque é louco, falando com a câmera, mas é nóis, fellas, fideliza. É incrível a altura desses prédios, né, mano. Eu tive a oportunidade de conhecer Nova York do avião, assim, né, Vimor, é muito legal, toda vez que eu viajo, sempre quando eu viajo, eu volto pra casa, eu entro no YouTube, eu entro no Google, eu fico vendo histórias de Nova York, como é que os caras fizeram Central Park, Central Park é um parque criado em laboratório, fellas, eles criaram esse parque dentro da cidade de Nova York, e o que eu mais, quando eu viajo, sempre me gera curiosidade, como os Afeganistão lá derrubaram dois prédios, sequestraram o avião, que bagulho louco, mano. É uma história que sempre quando eu viajo, eu volto com o sentimento, como eles fizeram isso, como Nova York existe, né, fico olhando pontos mais, os picos mais visitados do mundo, Nova York tá entre os cinco, então fico sempre vendo essas coisinhas, né, fellas. E agora eu tô indo ver um ponto turístico chamado Rockefeller, é um prédio onde você pode subir e ver a visão dele lá de cima. Eu sei andar muito bem aqui em Nova York, já é, sei lá, acho que eu já vim aqui mais de dez vezes, sempre quando eu viajo pros Estados Unidos eu tenho que vir aqui e sentir, saber, sentir esse cheiro, né, do metrô de Nova York, gosto demais, fellas, e que nem eu falo, refalo, eu venho aqui só pra ficar andando, eu venho aqui só pra ficar no metrô, venho aqui só pra treinar, é uma parada simples, é uma parada minha, cada um tem um jeito, cada um tem uma cidade, gosta de viajar, cada um tem uma brisa, e minha brisa é essa, e vamos subir no prédiozão, na última vez que eu vim eu não subi, não tirei uma foto lá, mas vamos tirar uma foto, essa aí é uma parada de rádio, acho que é uma das paradas mais antigas aqui da cidade, Radio City, Music Hall, ó, tem a parada do Egito ali, parece, e vamos no Rockefeller, acho que ele tá por aqui no meio, velho, esse é esse aqui? Pelo que eu vi aqui, galera, eles tão falando do coronavírus, mano, parece que tá, eu ouvi eles falando só do coronavírus, porque parece que tá em estado de alerta aqui em Nova York, mano, nossa mãe, no carro com paradinha na boca, então tava pesquisando, né, ontem, hoje, na realidade, tava pesquisando sobre Nova York, e vi que tá em estado de alerta aqui em Nova York, Nova York recebe muitos turistas, né, diariamente, fora as pessoas, tanto turistas mundialmente como pessoas que vêm de outros estados, do próprio Estados Unidos pra conhecer Nova York, velho, então, diariamente aqui passa milhões e trilhões, muitas pessoas por dia, velho, então tá em estado de alerta, pelo que eu vi, aulas da escola estão sendo canceladas por causa do vírus, né, lembrando que o vírus, ele mata pessoas debilitadas, pessoas velhas, pessoas novas, crianças, né, pessoas que tão com a imunidade baixa. Esse é o prédio Rockefeller, fellas, onde você consegue ter a visão lá do topo, lá do deck, então você vem aqui no deck observatório, nem lembra quanto é que tá pra pagar pra você dar uma olhada da visão de cima, vamos ver quanto tá. Esse aqui, chovendo. Acabei de comprar o ticket do Rockefeller, 43 dólares, era 38, ela me falou, oh, do you wanna view, different by one dollar, tipo, mais um dólar você tem a visão diferente, falei, ah, maybe, então deu 42 dólares, eu tô subindo lá. FANITY DOIS, FANITY TRIMIS, O DADO ISZER, E know, do you, não, do you, não, do you, não, não, é, não é, não, é, não é, não, é, não, é. TARIS DOWN E SESAL TARIS DOIS Olha a visão do Central Park, galera Como ele tá cinza, velho Que top, mano É um parque criado artificialmente, velho Muito legal Foi ali que nós empinamos a nossa pipa, hein Tipo, mano, no meio de tantos prédios, né Tem uma... Né? Uma parada criada artificialmente, velho Top demais, mano Tudo legal essa visão Essa é a visão do Empire States Dá pra ver o Empire States, ó As Torres Gêmeas ficavam lá embaixo Ali era onde tá o New World Trade Center Olha, mano, a visão, velho De tantos prédios que tem, cara Muito foda Nova York, fellas A Estátua da Liberdade lá no final Vê se eu dou um zoom nela Tô gravando da câmera A Estátua da Liberdade aqui, ó Lá embaixo, mano Ó, zoom, zoom Ali o Empire States Talvez eu vou lá mais tarde E a visão de Nova York aí, ó Prédios e mais prédios, mano Mano, tem muito prédio, mano Muito prédio, muitas pessoas, velho É muita coisa que acontece aqui, cara É muito louco, cara Isso aqui Poluição tá tendo, né Não sei se é a chuva Se é a época Se é o frio Mas algumas vezes que eu vim até o Rockefeller Tava lotado, cheio Muitas pessoas E eu percebi que de uma semana pra outra O hotel que eu fiquei triplicou o valor Eu não sei se é o frio Se eles ficam colocando a cotação Da estadia conforme o dia, data, hora Frio, calor Não sei se é isso Eu sei que eu fiquei no hotel bem top, né Teoricamente bem mais barato Agora eu fui alugar o mesmo hotel Ficou bem mais caro Então eu não sei se eles olham Cotação, dólar, coronavírus Não sei qual que é a brisa, né, mano Sei que tá bem vazio aqui de turista Na verdade, bem tranquilo De curtir o Rockefeller, né, mano Olha a visão disso, galera O ganhador do cupom gringa, mano Vai ter o direito de escolher Ah, eu quero ir pra Vegas Ah, eu quero ir pra Miami Orlando Eu quero Nova York Vai escolher, né Na realidade, o cara que ganhar Utilizar o cupom gringa no site Aí for concorrido Vai ganhar o direito de escolher, né Nova York Cidade que ele mais sonha, né Então já vai providenciando o visto aí Já vai providenciando o passaporte Pra quanto mais rápido, né Tá gravado, tá em vídeo Não vai gastar nada Vai tá comigo Tudo que eu fizer Tudo que eu comer Vocês vão comer junto comigo Então já tô me preparando aí O site tá indo O site tá evoluindo Tendo lucro no site Fala, bora, bora bugar Bora trazer um conteúdo legal pra vocês E bora fazer acontecer É até chato, né Mas me sinto muito vitorioso Muito, sabe, lutei Lutei, felas Lutei, moleque Sabe, mano Nunca fui Passei fome Nunca passei fome Mas eu já fui num ambiente Onde eu queria comprar um tênis Eu não tinha condição Eu já olhei pra um gol quadrado E não tinha condição Eu já Nunca passei necessidade Mas eu nunca comprei aquela roupa Que eu queria Aquela blusa que eu queria Na época era ok-dok Era roupa de surf E eu não tinha essa condição toda Mas nunca me faltou fome Minha mãe nunca me deixou faltar fome Comida em casa, né Mas chegar até aqui Chegar em Nova York Há trabalho Tudo pago Comida Recupero Esporte Passagem Eu me sinto muito realizado Muito vitorioso Sinto muito Eu tava pensando isso agora sozinha Sinto muita falta da minha mãe Pra eu poder compartilhar Vitórias, né É tenso Eu me exijo muito isso Sabe, felas É uma coisa minha Eu queria muito que minha mãe Estivesse aqui Pra eu ligar pra ela agora Pra falar, mãe Eu venci, né mãe Você fez um Um filho vitorioso, mãe Tudo que eu tenho hoje É graças a você Eu Em vida eu agradeci Poucas vezes a minha mãe Poucas vezes Eu falei, mãe Obrigado por você ter feito Tudo que você fez por mim Nunca E muitas pessoas me julgam Falam, você não deu moral pra sua mãe Você não Não é isso Não é isso, felas A questão é Eu queria dar mais valor à minha mãe Só apenas isso Não que eu não dava valor Eu queria dar mais Mais e mais valor Abraçar ela Beijar ela todos os dias Tá mais perto dela Então acho que todo filho Que vê esse vídeo, felas Valoriza a sua mãe Valoriza demais, mano Agradeça Tenha fé Mano Faça o possível Ó O dano de assunto isso aqui Tá liberado esse espaço, felas Ó que legal Normalmente É pago Esse lugar aqui acima E me liberaram Olha que legal Central Park Legal pra caramba Tá tirando uma voltinha ali Por isso que eu falei Que tá pouco turista, mano Ó legal pra conhecer os pontos, mano Eu acho que eu vou no No outro prédio ali, felas Ó No No Esqueci o nome, galera Valeu Legal Tinha uma voltinha pesada aqui, velho E aí Música Galera, eu gostei demais da câmera, o investimento pro canal, agora eu vi que a foto dele é um pouco melhor que do iPhone Eu vou deixar nesse vídeo algumas fotos pra você ver que eu tirei aqui em Nova York, aqui no Rockefeller Center Visão, pesadas fotos, vou até tirar um pouquinho dali pra você ver, mano, legal pra caramba a câmera, o investimento Que foi todo o meu cartão aí, né? Mas isso o YouTube se paga, teoricamente o valor que é agregado no YouTube, na visualização É pra utilizar investimento no canal, então eu utilizei esse valor pra investir nessa câmera Eu tenho uma câmera dessa, igualzinha a essa, um modelo anterior, que eu deixei pra cá tomar uma vez E vem coisa mesmo, vou comprar mais a galera, vou comprar mais uma pessoa Eu vou deixar algumas fotos pra vocês olharem Olha a diferença do... Rock do Central Park, quando tá verdinho, fellas Entendi nada, galera, eu tava andando aqui na Nova York Mais ou menos assim, minha mente tava trabalhando dessa maneira, tipo, nada com nada, não pensando em nada específico Do nada, um gringo fala, tô, girl Eu falei, what the fuck? Aí eu tipo, orei pro lado, não entendi nada, né? Eu pensei que ele era ticano, espanhol, ou algum angolano Não, mano, ele viu minha foto na rede social, no Instagram E falou que me reconheceu Eu falei, mano, eu conheço esse cara Eu tentei desenrolar um inglês ali, consegui, mas eu não... Eu preciso, eu até postei no Instagram Por isso que eu falo, galera, não posto só no YouTube Eu posto no Instagram também E vou falar rapidinho a diferença de YouTube e Instagram Muitas pessoas postam só no Instagram, né? Não utilizam o YouTube como forma de divulgação Então a galera vai curtir o quê de você? Só foto, não quer saber o que você faz Não quer saber de onde você é, não quer saber nada O que aproximou um pouco o Instagram da galera é os stories Então muitas pessoas Instagramers, né? Não sei nem se essa palavra é certa, mas é o que eu utilizo Pessoas que só tem Instagram Por ironia do destino, o Instagram ajudou vocês Porque vocês acabam postando um pouquinho dos stories Mas quem não posta stories, quem não posta ali alguma coisinha Dificilmente vai conseguir vender alguma coisa meramente por foto Porque a galera curte a rede social Instagram, a rede social rápida Ou seja, a galera acabou de curtir você Depois tá curtindo a prima, a tia Cinco segundos é o pensamento que ela tem pra curtir outra pessoa Então ela não consegue parar e falar Mano, ó Então, mano, o carinha dele me conhece só do Instagram Não necessariamente ele consome meu trabalho no YouTube Igual vocês estão junto com a gente Eu buguei, mano, falei Why really? Provavelmente ele viu minha foto na academia Sempre, quando eu viajo Eu marco meu Instagram em todas as academias Eu faço check-in Isso é uma forma de divulgar Se eu conseguisse manter um shape, um físico Pan Sabe, o ano todo realmente eu seria conhecido mundialmente pelo Instagram Porque eu faço realmente um trabalho Eu viajaria o mundo E quem sabe agora eu não consigo meter um shape, competir, bugar tudo Se você conhecido mundialmente Ainda dá tempo, felas Você vê o giga e quarentão bugando tudo Então quem sabe, né, mano Então, se você quer viver de rede social Se você quer ser um influenciador completo Você tem que trabalhar suas redes sociais Instagram, YouTube e Facebook E não digo, vou além, felas Não é só pessoas que vivem de rede social Você que é personal Você que é educador físico Você que é professor Você que vende o seu trabalho de alguma maneira Você tem que trabalhar a rede social Você tem que ter lá sua paginazinha no Facebook Você tem que ter o seu Facebook Você tem que ter seu Instagram Que é uma forma de divulgar seu trabalho Que é uma forma de mostrar que você existe para as pessoas Então, Toguro, eu tenho sonho Eu almejo algumas coisas profissionalmente Uma delas, né, como hobby É dar aula de rede social É mostrar uma palestra para pessoas Para empresas, né Hoje eu já faço esse trabalho com a Redfit Hoje eu já faço esse trabalho com a Growth Já faço esse trabalho com algumas empresas Que estão ao meu redor Que é mostrar o caminho Que ela tem que seguir na rede social Então, eu sou muito bom nisso Eu não estudei em faculdade Para falar isso Que eu sou um, não digo expert Mas que eu manjo Mas eu vivenciei Eu sinto isso na pele Porque eu vivo de rede social Eu estudo a rede social Muita gente falou O cara estuda a rede social Eu não sabia tirar os comentários do YouTube Eu estava apertando lá Mas não estava indo Provavelmente travou Meramente isso Então, Toguro Você sabe usar essa palavra meramente? Toguro Eu não sei, mano Muitas vezes eu falo só para dar uma conexão A minha frase Então, galera Felizão, mano O gringo me conheceu Eu não entendi nada Está nos meus stories do Instagram Acompanha lá E eu almejo muito, galera Trabalhar com essa parada De ensinar pessoas A trabalhar com rede social Por isso eu tenho que estar atento Por isso eu tenho que estar estudando Sempre estudando a plataforma Eu separo 30, 40 minutos Até mesmo uma hora Do meu dia Eu logo no YouTube Com uma conta fake Eu logo no YouTube Com uma conta No Google Se você apertar o botão direito Lá dá para você logar Com uma página secreta Onde o YouTube vai te jogar Para onde Não sei, é o certo Por isso que eu estudo Por isso toda vez Nós estamos em alta No YouTube, fellas Estou felizão O gringão me conheceu Reconheceu nós Mano Eu quase falo, mano Sacado Mas eu não sabia Falar isso em inglês Então morreu ali a conversa Então está feliz Está lá nos stories Acho que ainda vai dar tempo De você conferir Estou indo comer agora Cansei de andar Era para eu ir No Empire States agora Mas eu não vou conseguir ir Então estou indo aqui Na nossa Times Square Eu fico aqui o dia inteiro Bora comer uma fruta Saudável E eu vou pensar nisso, fellas Meter um shape Eu estava shapeado aí O ano todo Não, mentira Desde novembro Eu estava com o projeto Viajou para a gringa Se você ver a minha última foto Na Times Square Sacado o abdômen Já está indo embora Mas a questão de eu voltar Focar Dieta GH de cachorro Finaliza tudo Bora bugar Vou competir esse ano, hein, fellas Vou voltar a estudar nutrição, hein Voltando para São Paulo Já vou Voltar a cursar nutrição Sou formado Sou formado em educação física O pré-treino Que eu usei de mãe ainda Está batendo agora à tarde Por isso que eu estou felizão Eufórico Trazendo um conteúdo diferente Para vocês, fellas Sonhe Acredite Faça Especial É É Amém. Imagem muito linda, né, galera? Muito gratificante. Mais uma vez, minha vida, meu canal tá ficando chato, né? Porque eu sempre falo agradecendo, grato. Mas é o meu sentimento que eu sinto. Eu não consigo segurar só pra mim, sabe? Eu gosto de viajar sozinho. Eu me sinto bem viajando sozinho. Eu vou e volto. Eu tô aqui na Times que eu brisando, pensando várias coisas produtivas pra minha vida. Voltando, quero voltar. Voltando pro Brasil, já vou dar início a minha aula de nutrição. Quero voltar a estudar inglês novamente também. Tem minha casa marom pra construir. Tô pensando em comprar uma academia, montar uma academia. Então é coisa pra frente, coisa produtiva. Eu acredito que se você tá assistindo o meu canal, galera, você quer algo melhor além do entretenimento, sabe? Você quer o entretenimento, você quer zoeira, você quer mulher. Você quer que o Toguro grave zoeira, casa marom, mas... Olha o robôzão passando. Passou o robô. Ah, não, é um... Ó, um... Carrão, então você quer sucesso. E se você olhar bem no fundo, galera, você vai encontrar sucesso aqui. Eu era do nada. Toguro veio do nada. Toguro igual você. Eu digo Toguro eu, né? Eu sou igual você. Então eu vou parar de falar em terceira pessoa. Eu sou igual você. Sonhei. Sonhei muito tá aqui, mano. Aqui é o fruto de um sonho, cara. E poder realizar, poder gravar, poder mostrar pra vocês que é possível. Que um cara burro, cara que tirava três, conformava, ensinada, chegar aqui, chegar aqui não é o melhor que veio pra cá, que nem é o mais bonito nem o mais lindo. O melhor tá ganhando três pontos, cinco pontos, sei lá quanto o cara tá ganhando. E o mediano, menos que o mediano tá aqui, ó. Um canal quase duas milhas. Instagram quase duas milhas. Produziram pra outros canais de musculação. Sabe? Um cara que não é campeão. Não tem o melhor shape. Sabe? Venceu. Eu venci, cara. Vitorioso. Eu sou vitorioso. Então aqui nesse canal, galera, não é só entretenimento, não é só coisa ruim, não é só besteira, não, mano. Tem motivação, sim. Todos os dias eu tento criar motivação pra vocês. Muitas vezes, ou quase outras vezes, eu não tive motivação em casa. Minha mãe me deu educação, me deu tudo que eu sou hoje, mas minha mãe não tinha medo de uma motivação. Eu olhava pra minha mãe e via, sabe, o que eu queria ser igual a ela era o coração bondoso. Era a humildade que minha mãe tinha, os pés no chão. Mas como profissional, minha mãe não me motivava. Como empresária, minha mãe não me motivava, sabe? E eu busquei isso em mim mesmo. Eu não tinha ninguém pra olhar e falar, pô, quero ser igual a essa pessoa. Meu pai me motivou a ser um empreendedor. Meu pai me ensinou muitas coisas. Uma delas é ser honesto, trabalhar, o trabalho vence, o bem vence. Mas em questão de família, meu pai não me ensinou isso e minha mãe me ensinou muito. Então eu fui pegando o que cada um tinha de bom pra levar pra minha vida. Então o que eu falo pra vocês, galera, é sugar o máximo que eu trago de informações pra vocês, que te levem a outro patamar de vida. Não coisas ruins. Eu sou eu, eu gravo muita coisa. Eu gravo tudo. Eu gravo black que não tem. Eu gravo o dinheiro que tá tendo, que não tem, que vai, que vem. Mas eu gravo coisas boas, produtivas. Então a motivação chata é a motivação chata. Porque os meus professores tentavam me motivar, só que eu não tava preparado pra motivação. Eu não queria nada com nada. Se você quer alguma coisa pra sua vida, galera, cada palavra, cada letra que eu digo, uma serve de inspiração pra você. Serve de salvação pra você. É isso que eu tento falar pra vocês. Por isso que muitas vezes o Toguro é chato. Eu sou chato, vou parar de falar o Toguro. Eu sou chato com vocês. Motivação repetitiva. Mas eu quero ver vocês aqui, ó. Dando um rolezinho na Times Square. Sozinho o que seja. Sucesso e solidão. Seu teninho que você comprou. Olha lá, ó. 80 doll. Acho que foi 60. Sonhando. Eu vou desligar a câmera e vou sonhar mais um pouco. Donde eu quero chegar. E quero deixar uma mensagem pra você, galera. Pegue as coisas boas das pessoas, mano. O erro é fácil de ver. Fácil ver que a pessoa... O erro do Toguro. O meu erro. É fácil ver. Mas olha lá, difícil ver se você vê o Homem-Aranha brigando com o Spider-Man. Não, o Homem-Aranha brigando com o Batman. Olha lá, ó. Olha lá os caras, ó. Olha a camerazinha onde vai. Olha o Homem-Aranha lá, ó. Com o Batman. E esse cara ali, galera, ganha dinheiro pra caralho, mano. É 5 dólares de um, 10 de outro. Olha lá. Olha o Batman. Felizão, alegre. Tá, 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 tá. Olha lá. Olha lá. Já vai pegar mais turistas, ó. E fica nisso, fellas. Tamo junto. Fideliza. Fideliza, gravei da camerazinha. Quero que você deixe a opinião de vocês aí, se vocês curtiram. Lembrando que conteúdo em Nova York não tem muito o que fazer, galera. Eu vim mais. Porque eu gosto, tá aqui, eu gosto. Muito, muito, muito mesmo. É uma das cidades que eu mais gosto de ficar fora de São Paulo. Obviamente eu amo a minha cidade, eu amo a minha casa. Tô com saudade de casa já. Se eu pudesse voltar, já comprava passagem amanhã. Mas eu vou ficar mais alguns dias aqui ainda. E eu quero voltar pro Brasil porque eu tô motivado. Essa viagem me trouxe uma motivação muito grande na minha vida. E minha vida é feita de motivação, galera. Se você não curte essa motivação, pegue o que te motiva, sabe? Um pouquinho de mim, um pouquinho do outro, um pouquinho do vizinho, um pouquinho do seu pai, da mãe. Pra montar a monstruosidade que eu sou, a máquina. Porque eu fui criado, eu sou fruto de pegar informações, de motivações de cada um e jogar pra mim. Então eu sou o Frank Stein. Eu quero que você seja o Frank Stein. Eu quero que você se motive até um determinado tempo comigo. Eu quero que você fale, ô, o Murtoguro não me motiva mais. Porque você já tá motivado. Pegou o que você teria que pegar de mim, pegou daquilo, pegou e montou a sua história. Montou a sua motivação. E te levou pra outro patamar, fellas. Tamo junto. Um videozinho bem chatinho, bem motivacional. Mas espero que vocês um dia estejam aqui olhando, brisando. E olhando pra trás e falam, caramba, eu trilhei uma história pra chegar aqui hoje, hein? Trilhinha é uma mega história. Acredito em você, Fela. Fideliza no like, Fideliza no comentário. Dois milhões é a meta. Duas milhas é a meta. Fui reconhecido, viu o robôzão. Achei que era robô, mas era logo um carro esportivo. Fideliza! Fideliza! Tchau, tchau. Tchau, tchau.